Salve galera, Monterplay Games na área trazendo pra vocês mais uma missão pedir E a missão pedir de hoje é aqui da cidade de Bichel, Fragancia Tentadora Pra você tá conseguindo fazer essa missão, você vai ter que vir aqui no mapa onde que eu tô Essa aqui é a localização, perto aqui da Floresta Cristalina, aonde que tem essa pequena vilazinha aqui E você vai conversar com esse NPC É esse NPC aqui que vai te dar a missão pedir Fragancia Tentadora Bom galerinha, mas antes de tá começando a fazer essa missão pedir, é muito importante a participação de vocês aqui no canal Então se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like Sem mais enrolação, bora jogar A missão pedir de hoje é aqui no mapa da cidade de Bichel, Fragancia Tentadora Encontrar o presente de um convidado Assim que você conversar com esse NPC, você vai aceitar a missão E a única pista que a missão vai te dar é que pode ser encontrado num alto pico no centro da Montanha Cristalina Bom galera, o próximo passo é ir pra Montanha Cristalina Chegando aqui na Montanha Cristalina, você vai pegar pra esse lado aqui ó Vou até mostrar aqui no mapa, pra ficar mais fácil Você vai vir pra esse rumo aqui ó, próximo ao Santuário do Rei dos Touros Malvados Então, aqui você vai subir essa montanha de pedra aqui Depois que você terminar de subir essa montanha de pedra, você vai subir essa escadaria Galera, essa pedra aqui vai ser a nossa referência Depois que você chegar nessa pedra, você vai ficar do lado direito dela Bem aqui no finalzinho dela O presente de um convidado tá logo aqui na frente ó Chegou aqui nesse cantinho dessa pedra, você vai dar os dois pulos e vai voar Toma cuidado porque se você cair fora da plataforma ali, você vai morrer Então vamos lá Dois pulos e o voo Ó, eu quase caí fora O certo é cair lá em cima, porém se você cair aqui embaixo, dá os dois pulos só E tá aqui a fragância tentadora Encontrar o presente de um convidado Bom galerinha, eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês Até encontrando a fragância tentadora Só que infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês E se você ainda não é inscrito no canal Desce aí embaixo, se inscreva no canal Ativa o sininho E já vai deixando aquele like Um forte abraço e até a próxima